Bom dia, o Fatomaringá.com ao vivo aqui no centro de treinamentos do Maringá Futebol Clube E hoje, como vocês veem aqui ao meu lado, eu estou com o técnico Jorge Castilho Que tem feito um grande trabalho aqui no Maringá Futebol Clube Mas que tem pela frente alguns desafios que são muito importantes São cinco desafios daqui até o fim dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D E o Maringá Futebol Clube, até agora, em todas essas rodadas, fez 11 pontos Pelas contas que nós fizemos, as projeções Nós imaginamos que, nesses cinco jogos, a gente precisa ganhar as três partidas que estão aí em casa E beliscar algum empatezinho lá fora Pelo menos aí, se fala mais ou menos, se imagina, pelo menos 11 pontos Porque a patrocinência e o craque já estão bem encaminhados Isso tudo traz à tona um fator que não é ligado só ao futebol, mas ao psicológico Como é que vocês estão trabalhando isso, né Castilho? Porque é muito importante e essa decisão, vamos dizer assim, para o Maringá Futebol Clube Que vale praticamente um ano inteiro Se joga a partir deste final de semana contra a patrocinência Muito bom dia, muito obrigado Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês Nós temos cinco decisões Dentro dessas cinco decisões, nós temos que garantir as vitórias dentro de casa É o nosso maior objetivo E buscar, pelo menos, uma vitória fora Nós temos que respeitar os adversários Nós já encontramos com eles na primeira fase Na primeira fase do torneio E nós sabemos de todas as dificuldades que nós vamos encontrar O nosso time está consciente daquilo que a gente precisa fazer O psicológico dos nossos atletas está muito bem trabalhado Eles estão muito conscientes do que a gente precisa entregar Dos pontos que nós precisamos fazer E da responsabilidade que é jogar em casa Nesse momento difícil que nós estamos passando Até porque nós, na temporada, não tivemos um momento tão delicado como esse Não digo um momento difícil, mas um momento delicado Onde nós temos que matar os três jogos em casa Para pontuar e buscar resultados fora Então, assim, a gente sabe da responsabilidade A gente sabe de tudo aquilo que a gente precisa fazer E os atletas estão bem conscientes disso Estamos trabalhando nas adversidades Nós temos expulsões, inclusive a minha também Nós temos alguns atletas que não vão participar do jogo E nosso elenco é um elenco grande É um elenco que está bem focado naquilo que a gente quer Pois é, né? Castilha justamente disse que eu ia falar O maior dos desfalques talvez vai ser sua ausência no banco E vai ser, creio que isso seja a primeira vez que vai acontecer Mas é lógico que você tem uma equipe preparada Para poder comandar esse time dentro do campo Sob sua supervisão Tem que ter um pouquinho de sorte também Lá em Goiás aconteceram coisas terríveis Vamos dizer, não vou nem falar do gol no último segundo Mas vou falar da lesão do Pelezinho Do alemão, o Serginho também saiu E isso modificou muito a dinâmica daquilo que era o Maringá Futebol Clube no primeiro tempo Então, assim, há quem diga O Maringá renunciou a jogar no segundo tempo Na verdade, o Maringá perdeu potencial naquele segundo tempo Na verdade, a lesão do alemão nos fez repensar aquilo que nós fizemos no primeiro tempo Nós fizemos o gol e sofremos bastante no primeiro tempo Não sei se vocês tiveram acesso ou só pela rádio Nós tivemos muito sofrimento no primeiro tempo Duas bolas na trave Uma pressão incrível que eles fizeram em cima da gente lá Onde nós tivemos bastante dificuldade de jogar No segundo tempo, com a entrada do Max no lugar do alemão Você tira um atacante, você coloca um zagueiro Deu uma consistência para o nosso setor defensivo O Demos tomou um gol faltando 30 segundos sem fazer uma defesa No segundo tempo Então, há quem diz que nós recuamos Nós não recuamos, nós tivemos três contra-ataques Dois contra-ataques, gols que nós perdemos Que foi um com o Sérgio enquanto estava dentro do campo E outro com o Kaique Então, nós tivemos um contra-ataque muito bom E um controle no meio do campo Mérito do adversário também, a gente tem que reconhecer Agora, eu tive a impressão de que no primeiro tempo O time fluiu bastante E no segundo tempo fez muita falta Eu até falava com o Rodrigo Araújo Fez bastante falta o Varão Todo jogador que sai de uma equipe Ele faz falta, independente de ser titular Ou até o que não é titular Se tem uma lesão, nos faz falta Porque nós somos um grupo e a gente quer todo mundo dentro do campo Lógico que o Eric fez falta Como outros jogadores fizeram falta O Serginho quando saiu O próprio Alemão, o Pelezinho Só que nós temos um elenco E aqueles que foram escolhidos Que estão aqui, eles têm que entrar Para suprir a ausência de quem saiu Mas naquele momento foi um jogo atípico Onde nós tínhamos Totais condições já com a zero De ter saído com a vitória Arbitragem Que eu não gosto de falar de arbitragem Prejudicou um pouquinho Algumas inversões de faltas Um tempo normal dentro do futebol Oito minutos já cresce Mas é normal, não vou reclamar sobre isso Mas cartões que eles deram E jogar lá é muito difícil A vitragem também recebeu uma pressão muito grande O estádio estava cheio Só que secar as águas passadas Nós temos que olhar para frente Buscar os objetivos De cinco jogos nós temos que ganhar No mínimo três Os três em casa É uma obrigação nossa Nós contamos que o nosso torcedor Possa acreditar Ir até o Eli Davis no sábado Para a gente fazer mesmo Essa mudança de chave Essa divisão de água Para que a gente possa sair vitorioso Fazer a pressão que a torcida do craque fez Fazer a pressão que eles fizeram lá Até a própria patrocinense lá também Teve uma pressãozinha Nós vamos jogar contra o líder E a gente precisa de todo mundo Com pensamento positivo Para que a gente possa sair com a vitória Vamos falar da partida então Desfalques A gente já sabe Você não vai estar no banco Pelezinho retorna Alemão Como é que é a situação? Pelezinho ainda não retorna Teve uma lesão grau 1 O alemão voltou Anteontem Aí ontem senti um incômodo Achei por bem tirar do treino hoje Para tratar Acredito que ele consiga jogar Então são esses dois desfalques Wesley com o terceiro cartão Os demais que foram expulsos São jogadores que estavam Na suplência Que é o caso do Max Que foi expulso durante o jogo E o Felipe Goleiro E a minha ausência Mas eu estou tranquilo Porque o Silvio sabe Aquilo que eu quero Aquilo que a gente Espera De fazer no jogo Já está tudo conversado Nós estamos bem alinhados Eu não posso ir nem ao vestiário Mas estarei no estádio Acompanhando o jogo E tentando o máximo Passar as instruções Assim que forem permitidas Para a gente fazer um bom jogo Isso aí, Capitão Castilho, boa sorte Obrigado E vamos então convidar Muito obrigado Então vamos convidar aí O pessoal, né Torcida para comparecer E massa que é importante Todos os torcedores do Maringá Contamos com a presença de vocês No estádio de Davis No sábado às 19h Para que nós possamos alavancar E colocar de novo O trem no trilho Para que a gente possa buscar Os nossos objetivos da temporada Obrigado Com Jorge Castilho José Carlos Leonel E Ligiane Ciola Para o Fato Maringá O Fato Maringá Com Jorge Castilho Obrigado.